Detox Produções, o número 1 da NETE. Boa noite, bom povo angolano. Uma semana abençoada para todos. No dia 16 da mulher, uma mulher matou 3 dos seus filhos e é o que parece que tudo indica de caso bem pensado. Não matou a primeira filha, que seria a sua quarta vítima, por muita sorte. Hoje recebemos a filha desta senhora e ela tem apenas 9 anos e também a única testemunha deste massacre. Ela veio com o seu pai, que neste momento está com muitas dificuldades para enterrar os filhos. Daqui a pouco vai saber o horror que aqueles pequenos passaram nas mãos da pessoa que os trouxe ao mundo. Agora vamos ver na íntegra história que conta o último dia de vida da jovem que vai aparecer no seu ecrã, a Conceição Figueira. Tinha 37 anos de idade e o serviço de investigação criminal apresentou-me na sexta-feira os principais suspeitos de sua morte. O crime ocorreu no dia 11 de novembro do ano passado. Conceição Figueira, a vítima, teria sido convidada pela acusada no feriado do dia da independência para um convívio em que também estava o marido da acusada. Ao que tudo indica, o cenário estava criado para atrair a jovem e, consequentemente, matá-la. Segundo a autópsia, Conceição Figueira teria sido esfaqueada brutalmente. Vamos ver esse trabalho que é assinado pelo Eguimar Lino. Câmbio. Conceição Figueira, 37 anos de idade A jovem foi encontrada sem vida no interior desta residência na centralidade do Zango 5 no dia 14 de novembro de 2021. A residência pertencia ao namorado da amiga. Conceição Figueiredo recebeu a ligação da amiga no dia 12 de novembro de 2021. Na altura jovem, encontrava-se a conviver com familiares no município do Cazenga. Mas a amiga mostrou disponibilidade para pegar onde Conceição estava. E foi com esta viatura do suposto namorado que Conceição chegou até aqui, na centralidade do Zango 5. Aqui, o convívio durou três dias. Durante estes três dias, Conceição não manteve contato com familiares e foi amiga quem ligou a um dos vizinhos a notificar que a jovem havia tirado a própria vida. Ela liga à noite para um vizinho a pedir o número de algum familiar da ação. E em seguida ela desliga porque o moço questionou mas estás a pedir o número, estás a ligar com o número dela. O moço, ela desligou. Quando? Ela posteriormente liga para uma sobrinha alegando que não, Jô, vem aqui para a minha casa no Zango porque a ação levantou à noite, se atirou fogo e se espetou cinco facas. O número de cadeiras no interior desta sala demonstra com exatidão os protagonistas desta ação. Era a amiga, o namorado e Conceição Figueiredo. Depois de alguns minutos, o namorado decidiu levantar e foi a um dos quartos, deixando na sala Conceição e a amiga a conviverem. Quando o namorado despertou, Conceição já estava ferida, com sinais de que foi esfaqueada. Para ludibriar as investigações, supostamente a amiga atia o fogo num dos compartimentos da casa. Conceição foi encontrada com sinais de esfaqueamento e também queimaduras em toda a região do corpo. O corpo foi removido pelo Serviço de Investigação Criminal e depois de um trabalho árduo de investigação, a amiga é apontada como a principal suspeita da morte de Conceição, supostamente por ciúmes. Segundo investigações, apuramos que a senhora já desconfiava que a malograda tinha uma relação com o seu esposo e então arquitetou toda esta ação criminosa no sentido de pôr fim mesmo a esta relação. Foi então que, depois de conviver ali um bocadinho, o esposo sentou-se para ir descansar, foi para o seu quarto. Ela vai para o quarto onde a vítima encontrava-se a descansar e então começou a briga. A briga é essa que terminou em morte. Porque ela utilizou um objeto de corte perfurante que é uma faca de cozinha, onde aplicou vários golpes na região do tódax e abdômen que a senhora encontrou encontrou morte imediata. Nesta altura, o Serviço de Investigação Criminal procura a arma do crime, que suspeita estar escondida em um dos compartimentos da casa. Olha, é uma história triste, mas sempre há formas que nós podemos encontrar para resolver os nossos problemas. A questão é que esta moça pensou que fosse mais inteligente do que toda a gente e resolveu tirar a vida à ação porque pensava que, ou porque tinha certeza que a ação andava com o seu namorado, seu marido, seu esposo, sei lá. O pior é que ela não... Era tanto ódio dentro de si. Tanto ódio, mas tanto ódio que ela, ao fazer os seus planos, não pensou que alguém fosse desconfiar da forma como uma pessoa pode, inclusive, atirar à própria vida. É muito difícil nós encontrarmos pessoas que tiram à própria vida espetando facas no próprio peito e no abdômen. Não sei que sejam pessoas completamente desequilibradas e depois atiarem fogo. O problema é que essas autópsias e os experientes polícias forenses que nós temos, eles sabem quando é que uma faca é espetada pela própria pessoa e sabem quando é que uma faca é espetada por outra pessoa. O movimento e a forma como a faca entra é absolutamente diferente. Sabem quando é que o fogo pode ser ateado por si mesmo, eu ponho gasolina em mim e acendo um palito. E é diferente a forma como a chama pode atear quando alguém pega num isqueiro ou num palito e atira a outra pessoa em bebida, em combustível. é uma pena Oxalá isso seja um assunto de tão básico que nos parece com os meandros que essa senhora tentou encontrar para tirar a vida a outra amiga. Por que não uma conversa? Falando, eu sei que tu estás a andar com o meu e devias deixá-lo por favor sai da minha vida não sei mais minha amiga vai para a tua vida eu não quero saber mais de ti do que agir dessa forma tão fria levando a moça a passar três dias em sua casa numa casa que era sua que ela dividia com o seu companheiro aguardar que o companheiro fosse deitar-se para descansar um pouco e ela foi ao encontro da ação que é a pessoa que estávamos a estar até agora no nosso ecrã e desferir-lhe aqueles golpes que seja feita a justiça são descanso em paz portanto atenção a essa história o casal estava separado há quatro anos mas partilhavam a guarda dos quatro filhos há duas semanas os filhos foram para a casa do pai dizendo que a mãe foi a cachito porque estava doente eles ficaram com o pai e na quinta-feira a mãe foi buscar os miúdos a casa do pai alegando que iam ver a nova casa que alugou para eles morarem e foi nesta residência onde matou três dos seus filhos chegaram lá colocou cada filho num quarto o primeiro a ser morto foi o mais velho e foi mais dois quartos e fez exatamente a mesma coisa como é que a menina escapou quando a mãe estava a matar o primeiro a pequena ouviu o irmão a chorar foi espreitar e viu o irmão cheio de sangue e posto em fuga a mãe ainda tentou apanhá-la mas graças a Deus não conseguiu vamos ver a reportagem e essa é da Florinda Gomes agora câmbio o olhar profundo de um homem que viu o seu mundo desabar que razão levaria uma mãe a tirar a vida dos próprios filhos de forma cruel uma pergunta que nem mesmo António Caiove que partilhou mais de 10 anos com a mãe dos filhos consegue responder nesse momento não sabia se ia acontecer esse tipo de coisa António Caiove está separado da mãe dos quatro filhos há quatro anos e desde então tem partilhado a guarda das crianças quando nós separamos com a mãe dos meus filhos peguei ficamos um mês depois de um mês ela foi trazer foi trazer para a Benguela na mãe dela depois a mãe dela a mãe dela viu que aqui lá também no mato onde ela está no Caceque no município do Caceque não estava se aguentar com as crianças então manda a ligação na minha mãe que aqui tenho que vir buscar as crianças fomos buscar as crianças ficaram dois anos na minha mãe fomos buscar as crianças na minha mãe eles trouxeram aqui em Luanda sem o meu conhecimento depois de três meses ela vem que fui buscar as crianças elas como estudavam quando estão a estudar ficam na mãe então quando estão de feira ficam comigo acontece que esses dias os miúdos quando vieram na minha casa dizeram que a mãe está doente a mãe está doente eu perguntei a mãe está doente agora você foi aonde você está a ver às 6 horas de manhã a mãe está doente mas foi para o Caxito foi para o Caxito sim foi para o Caxito então no Caxito onde ela foi foi ficar uma semana quando veio essa semana quando ela veio no mesmo dia quando ela veio pegaram as crianças foi matar as crianças tudo terá acontecido na passada quinta-feira segundo a filha do casal que é a única sobrevivente do ocorrido a mãe os terá levado dizendo que iriam conhecer a nova casa mas chegando no local a menina conta que era uma casa abandonada e que todos foram separados pela mãe a casa tem umas 5 quartos quartos sala ela cada filho matou num quarto cada filho matou num quarto assim que tenta pegar mais a quarta criança a outra criança foi a correr se meteu em fogo assim que se meteu em fogo a criança foi a chorar encontrou uma senhora que disse que não aqui a minha mãe está a matar meus irmãos conforme ela matou não amarrou nem nada ela mesmo foi a facada e foi a faca mesmo somente as 23 horas daquele fatídico dia é que António Caiove soube o que tinha acontecido aos filhos a mãe vai buscar as crianças então quando foi 23 e 0 horas a mãe os vizinhos da mãe dos filhos ligam aí a mãe passou até dizer que levou as crianças mas de onde levou as crianças abandonou as crianças mas também não se sabe de onde ela deixou eu perguntei no senhor que ligou pra mim como é? ela será que está batendo bem? ela como mãe não sabe onde deixou as crianças? é perguntando pra ela ela disse não eu passei na casa na casa deles mesmo mas como eu não lhe encontrei encontrei só as crianças as crianças lhe levei numa casa lhes matei assim que eu lhes matei eu também queria se matar assim que eu queria se matar não dava pra se matar fugir vir pra aqui na minha casa vir explicar conforme aconteceu as lágrimas deste pai se sacaram porque agora debate-se com a realidade de ter que enterrar os três filhos mas por falta de condições financeiras este cidadão não consegue dar o enterro condigno aos filhos nesse momento eu estou mesmo bem desesperado não tenho como fazer eu preciso de uma ajuda três crianças é muito não tenho como fazer eu estou aqui sozinho sim preciso mesmo da nossa ajuda vocês que estão me ouvindo ou que estão me vendo me vejam bem conforme tudo a passar senão isso é mesmo uma desgraça que essa mulher me trouxe mesmo na minha vida estou sem condições mesmo de fazer mesmo essas coisas mesmo não tenho como mesmo fazer por isso que eu fui correr aqui tivemos acesso a um áudio de uma conversa que a senhora terá mantido com uma irmã onde pelo andar dessa conversa se percebeu que ela está doente a sua suposta irmã levou a uma curandeira lá deram-lhe uma lista de coisas para comprar e um banho quando saiu da casa onde estaria a ser tratada foi buscar os filhos e matou-os acompanhem por favor essa conversa ao telefone das duas irmãs câmbio assim que a mana coisa disse isso é problema espiritual ela disse eu falei não isso não é problema espiritual ela me falou vamos no hospital eu falei não vamos no hospital eu falei me leva naquela senhora para onde que você andas me falar para onde que a maioria ia para nós ir lá vamos ver o que está acontecendo não te falei assim ela está explicando eu não vou explicar nada enquanto que a história que estava lá não está a aula deixa de ter testemunha eu não vou falar nada assim que coisa que chegamos assim que nós chegamos não vou falar nada disse não porque a minha irmã assim eu também para poder entrar no baile disse que está fechado assim que nós saímos nós fomos na casa da mãe elas foram direito de São Paulo elas até me pagaram lá taxa eu fui lá em casa depois a noite eu fui lá de novo na casa eu falei o papel fica contigo comentei você não falaste guarda já senão vou deixar perder então não falaste assim não te dei o papel que deu é quem então para fazer as compras espera Matei a Neuza Matei o Miguel Matei o Davi Matei desmatei desmatei a Neuza fugiu vocês fizeram eu estou boa ela me vendeu eu estava inocente ela me vendeu na casa escura ela me meteu medicamento me bloqueou tudo só posso tudo guia dormir eu estou a dizer só que estou a revelar a Mila comeu me meteu veneno a comida que ela deu de comer no marido dela é que me venenou com ele me bloqueou a Mila me vendeu naquela senhora eu paguei meus filhos e eu lhes matei amanhã vamos ver não fala você não foi se buscou as crianças que lhes mataste lhes matei por que? o espírito de demônio por que? o espírito de demônio que ela beviu com ele ela me vendeu aquela porrada que eu lhe dei disse eu vou lhe pagar do jeito que ela vai sujar a imagem dela matar me doeu tanto em nome de senhor conseguiu conseguiu me derrotar ela disse vai me destruir vou lhe dar uma chapada sem mão ai meu Deus meus filhos morreram mal senhor meus filhos morreram mal em nome de Jesus amanhã vai lá assistindo para agora o que eu fiz no meus filhos você me vendeu e assim viram que esta mulher completamente desequilibrada foi foi a um curandeiro uma curandeira que ela mesma na conversa diz que num local escuro a bloqueou porque lhe deu isso e deu aquilo e ela já 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 tinha premeditado aquilo ela sabia que ia buscar os filhos a casa do do pai dos meninos para os matar oxalá ela tivesse a ideia sabe vocês me desculpem tirar a própria vida dela ao invés de tirar a vida dos filhos pelo menos estavam com o pai e ele acreditou que ela estivesse boa e deixou deixou a levar as coisas quanto ao pai das crianças meu caro é natural que a maior parte de nós não está preparado para enterrar uma pessoa sequer imagine se um homem na sua idade tão jovem terá forças e dinheiro para enterrar três filhos aí entra a responsabilidade do Estado veja onde é a sua administração eu estou já a pedir socorro à administração e ao Inac para que possam ajudar esses três meninos a serem enterrados a irem para o Campo Santo à direção provincial do Masfamo para que possam ajudar esse homem que não tem sequer um tostão para comprar um caixão e fazer descansar os três filhos mortos pela própria mãe em trevado em trevado É, mas agora só quero descansar. Você aqui em Guadalho não está preparado. Estamos a vir com todo o gás para a Bahia de Luanda. Prepara-me. O maior festival de Angola está de volta. Unitel, festa da música. Dia 2 de julho na Bahia de Luanda. Podes acompanhar em www.festadamusica.au Unitel. No início do ano apresentámos uma história parecida com a que vamos ver agora. Um senhor, para atingir um determinado objetivo, sacrificou literalmente o filho de 3 anos. Foi das coisas mais macabras que mostramos até hoje. Agora apareceu-nos outra história parecida. Uma mulher que, segundo a família, aparentemente estava bem de saúde. Não apresentava distúrbios psicológicos. Mas teve problemas com o marido e foi para a casa de uma prima. E foi lá que matou a filha. Levou a pequena ao quarto, pegou numa faca, abriu a barriga, arrancou as tripas e saiu com a menina pendurada na cabeça. Será que também sacrificou a filha? Vamos ver a reportagem do Erasmo da Almeida. E que história, minha gente? Que história é essa? Câmbio. Uma noite de terror. Pelo menos é assim que os moradores do bairro Cazenga Popular descrevem as últimas horas do dia 16 de junho. Uma cena que nunca pensei em ver. Eu fiquei e até agora estou em choque. Até ver carne assim, para mim, já não aceito comer, não estou a aguentar. Segundo testemunhas, esta mulher, que aparece neste vídeo amador, assassinou a filha de apenas um ano de idade, a facadas. Este quarto é o cenário da tragédia que aconteceu no dia 16 de junho, quinta-feira, por volta das 22 horas. Segundo informações da família que vivia aqui com a acusada e a filha, no caso a vítima, a menor de um ano de idade terá sido assassinada pela mãe exatamente neste local. Em seguida, ainda terá ingerido os órgãos da criança. A família apenas terá-se apercebido graças a um dos gritos que a vítima terá lançado antes de morrer. Este jovem, que pede anonimato, conta ter encontrado a acusada a cometer o crime no seu quarto. Nós todos na sala com ela própria. Ela depois sai, entra no quarto, toca de roupa, troca o vestido, põe pano, senta-te conosco. Depois de cinco minutos, entra. Não demora muito o neném, grita. A minha mãe diz, vão lá ver o que está a se passar. Segunda vez, a minha mãe diz de novo, vão lá ver. Os meus tios não queriam levantar, então eu levantei. Logo que eu chego ao quarto a ouvir, eu fiquei espalmático. Tipo, eu vi ela a picar com a faca, abriu, me enfiou a mão, começou a puxar a estripa, outra se amarrou, outra começou a comer, ela toda nua. Eu colei, gritei e minha mãe pegou essa minha irmã que está com a cibida, saíram, todos foram para fora. E dali ela depois pega na faca, ela toda nua, levanta, nos dá a corrida. Depois ela na porta, nós conseguimos tirar a faca, ela entra de novo, pega na criança, onde ela tinha metido a faca na neném, vem com ela assim na mão, abre, o sangue da neném se despeja e fica andando assim com ela na rua, a gritar, está aqui, já conseguiu o que vocês queriam, já fiz o que vocês queriam, me deixam em paz. Chega no meio da estrada, tira o neném, senta. Gira a pessoa, gira a pessoa, senta no chão, começa a puxar de novo o que estava na barriga. Pra já, a suposta assassina, identificada pelo nome de Luzia dos Santos Gola, de 28 anos de idade, estaria a viver no bairro Cazenga Popular há pouco mais de seis meses. Segundo a tia da acusada, a sobrinha não apresentava comportamentos anormais. A família da suposta assassina afirma ainda que a atitude da acusada deveu-se a um suposto pacto satânico. Ela se comportava bem, estava bem, era à vontade. E a soma de quarta para quinta é que o comportamento mudou. Era para ter dinheiro, foi isso que ela disse. Ela nunca, era tipo, mandaram só matar. Era porque ela queria matar a minha irmã. Que era puxar a minha irmã como está concebida, como eu já disse. Ela queria tirar o fédio. Visivelmente em choque com o que aconteceu na noite do dia 16. A família da acusada pede que se faça justiça e que a suposta assassina pague pelo crime que cometeu. História de terror, porque nós até em casa não conseguimos entrar nos quartos para poder dormirmos. Nós todos estamos na sala. Estamos na sala, só entramos no quarto de banho, na cozinha. Estamos na sala, todo mundo dorme ali na sala. Mas nem aquele sono que você dorme mesmo, porque passamos toda a noite com a televisão ligada. Porque ninguém está conseguindo apanhar, principalmente o meu filho. E é uma coisa que ele não está conseguindo mais ver. Num país normal, essa família teria direito a apoio psicológico. Porque de facto não é fácil nós convivermos com uma determinada pessoa que de um momento para o outro, sem dar sinais de alguma crise psicótica. E disso vou deixar que fale quem sabe falar, para percebermos bem o que poderá ter acontecido com esta menina. Agora vamos a saber como decorrem as investigações sobre estes dois casos. O primeiro, daquela senhora que matou os três filhos. E depois desse caso desta moça, que por acaso eu cheguei a ver o vídeo, sem que tivesse a proteção que nós pusemos aqui para proteger as pessoas mais sensíveis, onde a população pedia apenas para matá-la, porque ela era uma bruxa. E as entranhas da menina, a própria filha que ela matou, com muita gente ainda a gritar, está viva, está viva, não morreu, o bebê não morreu. Mas infelizmente acabou por morrer mesmo. Vamos agora acompanhar sim as declarações do SIC relativamente aos dois casos. Logo, o SIC Cazenga teve conhecimento destas duas situações lamentáveis, fez deslocar ao terreno os seus operacionais, que constataram logo a realidade dos factos, e procederam então à remoção dos cadáveres até a morgue. No entanto, o trabalho continuou no sentido de apurarmos a realidade dos factos. Foi nesta busca de informações e um trabalho aturado que conseguimos então deter esses dois cidadãs. Portanto, foram as duas detidas, foram as duas detidas no mesmo dia. Nesse momento, fala-se também que elas terão sido encaminhadas para a psiquiatria de Luanda. Houve aqui algum indício forte para que isso acontecesse? Sim, sim. Portanto, o indício que as senas apresentavam de perturbações mentais fez com que elas fossem encaminhadas para o hospital psiquiátrico, para então uma melhor avaliação sobre o seu estado psíquico. Tão logo tínhamos os resultados, então comunicaremos à imprensa sobre o que está a passar na realidade com as referidas senhoras. A princípio tivemos contato com as famílias. As famílias não acreditam que elas tenham perturbações mentais, inclusive falam na possibilidade de que essas duas senhoras poderão estar a simular para tentar escapar da justiça. Bom, isso são alegações da família. Nós não podemos fazer essas alegações, ou transformar essas alegações em verdadeiras, mas pronto, tem um caso a ter em conta. Mas, em princípio, elas foram evacuadas para o hospital psiquiátrico no sentido para ferir a real situação psíquica das referidas senhoras. Então, só assim é que vamos continuar a fazer o trabalho para a conclusão deste processo. Esses dois crimes, lamentavelmente, temos mesmo que dar a notícia, temos que confirmar a detenção, mas é um crime bárbaro mesmo, bárbaro. Não há palavras para a designação destas ações praticadas por essas duas senhoras. Nós temos tentado trabalhar no mais amplo quadrante no sentido de esclarecermos todos os casos de crimes e, infelizmente, posso bem assim dizer que a sociedade está doente, porque acontecem crimes que, enfim, não são típicos, não são crimes típicos, posso assim dizer, não são crimes típicos do que nós estamos habituados a ver, uma própria mãe tirar a vida de um filho, porque a palavra mãe tem muito peso, tem muito peso mesmo, e penso eu que todo mundo devia fazer uma reflexão sobre estas duas matérias. Verdade mesmo. A mãe é o nosso amor, o nosso mais verdadeiro amor, e fica, às vezes, assim, uma coisa, e eu me pergunto, como fica a menina que viu a mãe a matar um dos seus irmãos, um dos filhos dela, e que precisa também de acompanhamento, já que estas duas senhoras, e é importante lembrar que os dois casos aconteceram no município do Cazenga. É muito importante. Vou ao encontro do jornalista Erasmo da Almeida, que vai ouvir do nosso querido Xano Moreira explicações que um profissional pode, depois de avaliar, as questões que colocamos aqui para todos vocês. Erasmo, fala comigo, companheiro. Boa noite. Boa noite, Salou Gonçalves. Boa noite a todos os angolanos. Dizer que é uma situação lamentável, e por isso mesmo está conosco o psicólogo criminal, Xano Moreira. Doutor, Xano Moreira, que análise se pode fazer relativamente às motivações, primeiro, destes dois crimes? Boa noite, Erasmo de Almeida. Boa noite, Salou Gonçalves. Estendo também para todos que nos acompanham nesta noite. Repare, Erasmo, de forma tácita e assertiva, é muito difícil nós encontrarmos aqui as verdadeiras motivações que terão levado esta mãe ou estas pessoas a matarem estas crianças. Repare que isto carece de uma investigação municiosa através do serviço de investigação criminal. Mas, em função das testemunhas de facto, que são aquelas pessoas que presenciaram, e testemunhas de relação, pessoas que ouviram, podemos presumir que estes crimes violentos acabam por revelar de forma tácita aquilo que é o pensamento criminoso das vítimas. Repare, a mãe, não é, que mata estas três crianças, estas supostas três crianças, para mim, parece que havia planificado ou premeritado o crime. Ele vai à busca das crianças, ela, depois leva as crianças num local silencioso, um local praticamente abandonado, e desfere mortalmente contra os filhos. Que pode-se deduzir, talvez seja, uma agressão deslocada. A agressão deslocada é quando esta mãe tem algum problema se calhar com um parceiro, e acaba por transferir todo o ódio para a criança. Podem ser uma das motivações. Já essa foi uma das explicações que se levantou. Exatamente. Então, a agressão deslocada pode ser uma das motivações que podem ser o ódio, a raiva, porque esta mãe, ao desferir mortalmente, acaba por revelar falta de sensibilidade, falta de empatia, e este tipo de comportamento criminoso choca com aquilo que são os direitos fundamentais da criança e a responsabilidade social que a mãe tem, que é de proteger, orientar e educar as crianças. Aqui um outro cenário que queríamos também analisar é relativamente a este segundo caso, o caso da mãe que mata a filha de um ano e do jeito que acontecem as coisas. Que elementos nos podem trazer a explicação deste caso? Olha, Erasmo, existem crimes que são psicologicamente compreensíveis e crimes que são psicopatologicamente compreensíveis. Este crime, no caso, é psicopatologicamente por quê? Porque, no meu entender, pode-se dar o caso de haver nesta cidadã uma perturbação psiquiátrica grave, no caso da esquizofrenia paranoica, onde as pessoas podem ter delírios ou alucinações. Esta é uma visão da psicologia criminal. As alucinações são presenças sem objeto. A pessoa pode observar a criança não como criança e matá-la como se fosse um outro elemento. Outro sim, também, é que pode-se deduzir que são pactos ou poderes sobrenaturais. Repara que, dentro das ciências espíritas, há vários livros, no caso de Formicários, o Corvo Negro e algum livro escrito por Pierre Macedo, que fala que as crianças são vítimas ou podem ser vítimas vulneráveis e um elemento importante para pacto. Quer dizer, quando uma mãe oferece uma criança no mundo do pacto, está a querer confirmar a sua fidelidade com o bruxo que lhe orienta. E isto dá-lhe vantagem porque esses pactos em que as pessoas recorrem para ter dinheiro, fama ou outros bens são chamados de pactos simpáticos, o que é completamente reprovado porque vitima-se criança e esta cidadã há de responder pelo comportamento criminoso que teve. Obrigado, doutor Xano Moreira, aqui as explicações do nosso psicólogo que nos ajudou a tentar, tentar mesmo, porque na verdade tratam-se de crimes aparentemente incompreensíveis para qualquer um de nós. Mas a ciência chega lá, meu companheiro. Obrigado, Erasmo, um grande abraço de manhã. A ciência chega lá, como disse o doutor Xano, muito bem, conhecedor da matéria. Esses pactos satânicos feitos por pessoas, muitas delas simples gabarolas, pessoas que ganham dinheiro incitando muitas vezes a violência. Quantas vezes é que nós ouvimos falar de parentes que matam outros parentes ou quando dizem não, é o teu tio que está a fazer com que a tua vida no futebol não ande bem, lá no serviço estão a travar, você não soube de patente porque é o teu tio, mata, tua mulher, mata e a pessoa sai de lá. Estão convicta daquilo porque nos levam a acreditar de tal forma que não nos é possível muitas vezes separarmos as águas e dizermos meu Deus, por que é que eu vou fazer isso? O que é que eu vou ganhar com isso? Loucura, é apenas um um ataque repentino de alguém que impensavelmente resolveu matar imagina aquela mulher três dos seus próprios filhos, três. Meu Deus, foi como disse o oficial do SIC não é possível compreender isso e uma mulher que está numa casa com outras pessoas e de repente vai ao quarto e pega na própria filha abre-lhe, tira-lhe as vísceras e depois vai para a rua a dizer está aqui o que vocês queriam e a família acredita que é por causa de uma prima que está concebida e que era essa a intenção estamos todos a levar então para o caminho da feitiçaria quando na verdade devemos procurar muitas vezes a ciência para nos explicar o que é que está a acontecer. Um pouco de Deus também não faz mal a ninguém. Breve intervalo. Nós voltamos já. a festa da música bateu bem mas agora só quero descansar. Você que engordei não está preparado. Estamos a vir com todo o gás para a Bahia de Luanda. Prepara-te. O maior festival de Angola está de volta. Unitel Festa da Música dia 2 de julho na Bahia de Luanda podes acompanhar em www.festadamusica.au Unitel O bebê que vai ver já a seguir foi encontrado ontem por meninas adolescentes na porta de uma igreja. É o que vamos ver a seguir. Câmbio. Eu sou a Iola vivo no Simeone as minhas amigas vivem no Golfo 12 encontram esse bebê na porta da vizinha a vizinha estava lhe chotar lhe levou até a porta da igreja chegaram na igreja as minhas amigas saíram da igreja encontraram o bebê procuramos o Golfo 2 não encontramos a família foram até a esquadra chegaram na esquadra disseram que não podem ficar com o bebê nos perguntaram por que nós apanhamos o bebê e nos deram cinco anos para comprar descartável a bebê passou a noite na casa da minha amiga mas a mãe dela e os pais dele não sabem então nos dirigimos até aqui ao Falangola para ver se a família dele aparece porque já não temos mais sítio onde nos meter a bebê o bebê está aqui viram bem a chipala do candengue estão à procura do candengue venham ter conosco aqui na Zimbo o bebê está aqui e provavelmente eu tenho certeza que os pais estão à procura do bebê está aí o menino com uma carinha de assustado está assim meio perplexo diz onde é que eu estou o que é que aconteceu que vale foram essas menininhas umas meninas umas adolescentes que resolveram trazê-lo até a TV Zimbo por favor se reconhece ou reconheceu a criança que nós mostramos há pouco e conhece os parentes ou caso seja parente por favor venha até a TV Zimbo aí naturalmente se for um desses truques para nos tentar aldrabar ah não é o meu filho é o meu filho fique já a saber que a polícia está sempre aqui tem uma esquadra aqui mesmo ao lado e nós quando chamamos as pessoas vem buscar o bebê vão é com a polícia e o bebê para provar isso porque nós olha o aberto casimbo Tadaro um BMW e nós olha o aberto o bebê viram intervalo até já eu já percebi a fecha da música bateu mas agora só quero descansar você aqui não está preparado estamos a vir com todo o gás para a Bahia de Luanda prepara-me o maior festival o maior festival de Angola está de volta Unitel festa da música dia 2 de julho na Bahia de Luanda podes acompanhar em www.festadamusica.au Unitel tenho andado a refletir sobre muitos dos casos que nós apresentamos aqui será que a nossa sociedade está de tal modo desequilibrada ao ponto de estarmos a matar-nos uns aos outros mesmo entre nós parentes entre amigos nós estamos a matar com facilidade por 50 quanzas nós estamos a mutilar-nos nós estamos a querer criar supremacia e a supremacia muitas vezes vem de gangues de pessoas que precisam de se unir 10 20 que precisam de usar armas para manterem essa esse poder na sua comunidade e que dentro da comunidade nós ainda encontramos outros grupos que se degladeiam e acabam por matar-se por último e gostava muito que vocês respondessem a uma questão você acredita em feitiço porquê? eu guardo a sua resposta amanhã você acredita em feitiço? porquê? 928 551 641 direto da redação Leda Macuéria boa noite minha querida é muita barbaridade a acontecer nos últimos tempos é muita gente a matar outras pessoas e o mais estranho e tu que és mãe mulheres pais homens e mulheres que andam a matar os próprios filhos boa noite querida boa noite Zalu é de facto muito triste as notícias que temos e nós a comunicação social somos obrigados a passar mas sim as mães os pais acabam por representar proteção e segurança alguma coisa muito grave está a acontecer mas se olharmos para estas pessoas envolvidas nestes casos de Zalu todas elas passaram pelos curandeiros por estas casas para pedir coisas para fazer tratamento infelizmente isso está a acontecer devemos investir mais na educação e conversar com as pessoas e entender que a pobreza ou a vida menos organizada muitas vezes é fruto de determinadas coisas que não tenhamos feito não podemos achar que tudo é feitiço ou que o quimbandeiro ou o curandeiro poderá resolver todas as coisas menos boas que acontecem na nossa vida mas que é preocupante é preocupante não é só preocupante para mim chega até a ser assustador ver tantas mães mutilarem maltratarem agredirem ou mesmo tirarem a vida aos seus filhos vamos lá aos destaques do jornal da Zim sim para hoje no jornal da Zim você vai saber que mais de 50% de crianças com anemia falciforme em Angola morrem antes dos 5 anos de idade devido a problemas infecciosos vai poder também conferir que Luanda acolhe a conferência internacional Agostinho Neto e formação de quadros angolanos o ato foi presidido pelo vice-presidente da república Burnito de Souza ainda no jornal da Zim vai saber que arrancou hoje em Luanda o processo de formação de formadores provinciais dos agentes de educação cívica e eleitoral para as eleições gerais de 24 de agosto e o hotel Monalisa Residence retido pela PGR no âmbito da recuperação de ativos foi hoje entregue ao Instituto Nacional de Segurança Social estas são algumas das matérias que você vai ver desenvolvidas no jornal da Zim às 20 eu conto com a sua audiência Salud obrigada boa noite estaremos todos a verte às 20 horas obrigado boa noite obrigada boa noite bom é assim que chegamos ao fim já sabem qualquer reação e não se esqueçam de responder a pergunta mandem áudios mandem respostas no nosso número do WhatsApp 928-551641 e podem também mandar para o nosso Facebook que é Informação TV Zimbo outros motivos de reportagem outras formas e coisas que estejam a ver e que necessitem da nossa presença digam-nos também por favor por esses endereços foi um prazer ter feito esse programa para si vou mandarmos abraços sempre para a dona Mozelina Uauet Paulo uma telespectadora assídua do nosso programa vou mandar também outro forte abraço aos aniversariantes do dia Marília José a pequena Ariana para o Paulo Vitor e para o Mateus Moanda que é nosso colega Mateus Moanda grande abraço eu hoje também tenho de mandar um beijinho a Mamá Carolina Conde é isso mesmo Mamá Carolina Conde em Cabinda no bairro Zongola diz que lá não tem outra coisa só bate Falangola aliás se não tivesse Falangola o que teria? qualquer coisa para bater as audiências o que seria? nós temos força porque vamos ao seu encontro porque acreditamos a verdade é o nosso ponto porque nós fazemos jorralismo de verdade obrigado até amanhã amo-vos um chico coração tudo o que passa aqui vira sucesso detox produções peace e aí